Depois de 20 anos trabalhando como funcionária de uma empresa do setor da beleza, a Kátia decidiu abrir a sua própria empresa. Durante as pesquisas, para saber como moldar este novo negócio, ela diz ter se sentido atraída pelo setor das franquias. Na parte prática é toda orientação, todo direcionamento que o franqueador traz para o franqueado. De 21 em 21 dias a gente tem toda essa orientação, o que eu coloco na entrada da loja, o que eu coloco no ponto quente, o que eu coloco na retaguarda, então isso é muito importante. Apostar no setor de franquias tem sido uma escolha cada vez mais frequente dos empresários goianos, que mesmo com a pandemia, colhem resultados positivos. Para ter uma ideia, o faturamento deste setor teve um aumento de 57% apenas no estado de Goiás. É que no segundo trimestre do ano passado, esse faturamento chegou a R$ 724 milhões, que neste ano, no mesmo período, aumentou para R$ 1 bilhão. Movimentação que tem atraído cada vez mais novos investidores. Destaque especial para os segmentos de saúde, beleza e bem-estar e também da alimentação, que juntos somaram mais de 50% de todo o faturamento no período analisado. Nós temos uma estabilidade econômica impulsionada pelo agronegócio, que favorece bastante os empreendedores na inovação e na busca por novas marcas. No mesmo período, a quantidade de novas franquias no estado de Goiás também teve um salto, desta vez em mais de 11%. É que as novas unidades passaram de R$ 4.400 no primeiro trimestre de 2020 para R$ 4.900 em 2021. E esta chegada de novas unidades no estado de Goiás pode estar ligada em especial a um processo de busca das marcas pelo interior. E o nosso estado, por ser um estado que vem gerando uma demanda muito grande no consumo, está aí de braços abertos para receber essas marcas que estão chegando. E com tantas expectativas assim, tem franqueado já de olho em novas oportunidades. Já sonho com outras franquias sim, já sonho com algo bem legal, de repente sonhando aí em alto serviço, que eu acredito que esse é o momento. Se as pessoas hoje querem muito praticidade, alguma coisa que possa ser aí 24 horas, bem legal.